Fala galera, acho que a gente é na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Santos e a Lendas da Justiça E chegou um cavaleiro que vai deixar você super animado aqui no servidor chinês Finalmente, adentrando realmente aí a saga Next Dimension, galera E com o personagem que, meu amigo, que história tem esse personagem Odisseu, galera, esse personagem aqui Um cavaleiro de prata que atrai uma entidade de épocas imemoriais chamada Asclepio, galera Que era o décimo terceiro cavaleiro de ouro Se você não conhecia essa história, meu amigo, não sou eu que vou te contar porque eu não tô aqui pra dar spoiler Porém, a gente vai tá vendo esse personagem na prática aqui Como você pode ver, já tem até uma imagem dele aqui, galera A entidade ficou presa lá no inferno, tem noção? É uma história muito boa, cara Mas não tô aqui pra falar da história, tô aqui pra mostrar o personagem, tá? Vamos lá Tamo junto, galera Já deixa aquele likezão se você curtiu aqui Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade, galera Lembrando sempre aqui, vamos lá, do parceiro do canal, né, galera? A Petode, se você faz suas recargas aqui em Sanseya e ainda não faz pela Petode Meu amigo, vou dizer pra você, você tá perdendo 25% de bônus toda vez que você faz recarga Como assim? Só de baixar o game aqui pela Petode já vai ganhar 20% Se você pegar e baixar aqui também e colocar o códigozão do Sky, a carteira APP Coins Wallet Você vai precisar baixar, né? Pra poder ganhar os bônus Você bota o código aqui, ó Sky Lendas, tudo maiúsculo Colocando esse código aqui, você vai ganhar, galera, até 5% a mais, né? Ou seja, vai chegar em 25% de bônus em todas as suas recargas Meu amigo, todas as suas recargas Então, se você curte fazer uma recargazinha pra dar aquela moral Mesmo que seja muito, galera Qualquer coisa aí que cair de graça Já dá pra você ir juntando e automaticamente, futuramente, talvez, né? Já fazer uma recarga que você precisa aí de graça, tá? Só com os bônus, isso é possível, beleza? Tamo junto Vamos seguindo aqui para essa história maravilhosa, meu amigo Braba demais de Next Dimension E esse personagem aqui, meu amigo, tá brabo demais Olha o naipe do personagem, cara Olha o que que é isso Olha a armadura desse doido, rapaz Olha essa armadura Com essas asas, até mesmo lembra as armaduras aí do... Dos cavaleiros já despertados, né? Com sangue aqui, né? Divino Se você for olhar as armaduras aqui, né? Tem as asas, né? Quando não tem as asas, geralmente, ó Você for até a armadura aqui, ó Do Aiola Deixa eu pegar a armadura do Aiola pra vocês verem A armadura do Aiola é basicona aqui Tá vendo? Aí quando ele pega aqui, ó Já Divino Aparece o que, galera? As asas Você já vê que já aparecem asas Tá? Aqui também, ó Aqui, ó Asa É mais ou menos asa, né? Geralmente os personagens divinos, galera Têm A certa pegada aí com asa, né? Que eles gostam de botar uma asinha Ficou Divino Pega asa Pegasus Pegou asa aí Como é que Pegasus tinha que ter asa antes, né? Mas tudo bem Enfim, galera Tô aqui pra falar disso aqui Vamos lá Segue comigo Que eu tô aqui pra falar desse personagem Odisseu Que, na verdade, aqui Eu nem, assim Eu acho que nem é essa versão dele Que deveria ser trazida aqui, tá? Tá como o Odisseu Mas eu acho que isso aqui Já é o Asclepio, galera Já é a entidade Quando domina o corpo dele Então Eu fiquei meio que na dúvida, tá? Mais indiferente aí, galera Olha esse personagem Décimo terceiro Cavaleiro de Ouro Protetor de Atena, tá? Só que aí tem uma Desenrolada uma história aí complicada Mas Ele era um dos Cavaleiros de Atena, galera Se não me engano Da constelação de Ofiúco, tá? Era a décima terceira Constelação aí Dos Cavaleiros de Ouro, cara Ah, brabo demais Brabo demais Mas Tá aqui a armadura dele Tipo uma cobra, realmente Uma serpente E a gente vai estar falando Todas as habilidades desse personagem Então vem comigo Que é coisa boa, galera Vamos lá Vamos seguindo aqui, ó Para as habilidades dele Vamos começar por último lá, né? Recorrência de lesões antigas Vamos lá Punir o inimigo Com o maior porcentagem de HP Ele vai punir o cara O que tiver mais porcentagem de HP Ele vai dar uma punição, tá? E restaura todos os efeitos de cura Que Odisseu Uma vez causou no alvo E fazer com que receba um dano real Igual a quantidade total de cura Que Odisseu Infligiu a eles Olha que doideira, cara Muito doido isso aqui O dano máximo não é mais É, não é mais, né? Do que super passará, né? Oita, caramba Mil porcento do poder de ataque Não é mais do que mil porcento do poder de ataque, tá? Vamos lá Cada vez que Odisseu é atacado O tempo de resfriamento dessa habilidade Será reduzido em 0,5 segundos E o tempo de resfriamento do primeiro lançamento Não será reduzido, tá? Cada vez que Odisseu é atacado O tempo de resfriamento dessa habilidade Reduzido em um segundo E depois do tempo de resfriamento Da primeira habilidade não será reduzida, tá? Muito interessante essa habilidade A habilidade totalmente diferente, né? Do que a gente tem hoje Vamos lá Odisseu usa seu sangue dourado Para curar o lutador com menor saúde do seu lado Exceto ele mesmo, tá? Ele não cura ele mesmo Ele distribui a proporção de saúde do alvo E de Odisseu uniformemente Remove todos os efeitos de debuff do alvo E desse mesmo Em seguida recupera 10% do HP A cada segundo por 3 segundos Depois isso aumenta, tá? 12% A cada 3 segundos E depois recupera 14% A cada 3 segundos, tá? Ah, Sky, nada demais Nada demais Tá, interessante Mas nada assim muito roubado Vamos continuar Vamos continuar O ataque universal de Odisseu não ataca mais o inimigo Mas cura personagens com uma baixa porcentagem de HP no campo Olha só, galera Entenda isso aqui O ataque universal de Odisseu não ataca mais o inimigo Mas cura personagens com baixa porcentagem de HP no campo Não falou de aliados, tá? Vamos lá Ativo Cura dois aliados feridos Remove imediatamente todos os efeitos de escavação Recupera 250% do poder de ataque de Odisseu HP Dando prioridade para os aliados controlados com E-Darth, né? Efeito de cura aumentado para 300% do poder de ataque de Odisseu, tá? Odisseu, né? E aceitar a cirurgia Os companheiros de equipe encurtarão aleatoriamente o tempo de resfriamento de uma habilidade loop em 3 segundos Vamos lá Companheiros de equipe submetidos à cirurgia encurtarão aleatoriamente o tempo de resfriamento de duas habilidades em loop em 3 segundos cada Tá? Aqui em cima ele não dá, vamos entender muito bem, né? Por isso que eu deixei claro quando eu falo pra vocês aqui, ó Olha só, aqui, ó Mas cura personagens com baixa porcentagem de HP no campo A gente já deixava claro Aqui embaixo que ele faz uma correção falando dos aliados, né? Então, vamos continuar aqui pra você entender Hipnoterapia Parece até o símbolo aqui do Bitcoin, né? Mas enfim, galera Abertura Quando Odisseu entrar em campo, o Snake Lost Palace reaparecerá no mundo E o encantamento de Odisseu Palace curará todos os lutadores igualmente Permitindo que todos os lutadores recuperem 100% do poder de ataque de Odisseu a cada segundo HP ativo Ativar a técnica de cura de Odisseu Palace para que todos, exceto Odisseu, caiam um sono que não pode acordar por 4 segundos E todos os personagens recuperarão 150% do poder de ataque de Odisseu a cada segundo Depois fica imune a qualquer dano, tá? A cura efeito liberado pela força principal aumentado para restaurar 200% do poder de ataque de Odisseu E o efeito de cura dessa habilidade no próprio Odisseu é aumentado em 50% Lembra dessa habilidade aqui, ó Vamos lá Tá, ó, aqui, ó Punir o inimigo como é o HP, força de HP, restaurará todos os efeitos de cura que Odisseu uma vez causou no alvo E fazer com que receba dano real igual a quantidade de cura, né, que ele causou Então essa habilidade aqui meio que comba com essa habilidade aqui que ele aparece e cura todo mundo, tá? Faz sentido até pela questão, assim, da história do personagem, tá? Faz sentido essa habilidade Mas vamos seguindo aqui que não acabou Ó, quando o HP de Ulisses, né, que tá Ulisses, né, Odisseu Cair abaixo de 15% pela primeira vez, hein Por qualquer motivo, tá? Dot, sei lá, habilidade de campo Todos os efeitos negativos serão removidos imediatamente E mil pontos de microcosmos serão recuperados Depois, quando o HP de Ulisses, né Rapaz, agora deu até um nó na cabeça aqui, rapaz Odisseu Aqui fala Ulisses e Eliseu Agora eu não misturei Ou seja, quando o HP dele cai abaixo de 30% pela primeira vez Por qualquer motivo, todos os efeitos negativos serão removidos Imediatamente vai recuperar 2 mil pontos de cosmo, né, pequeno universo, né Pra ele O efeito de sono de hipnoterapia pode contornar a imunidade Olha só que doideira, cara Toda vez que Odisseu liberar a habilidade do círculo O tempo de resfriamento das outras habilidades do círculo Serão reduzidos em 2 segundos E ao mesmo tempo ele ficará imune a dano por 2 segundos Imune a dano Ele é bem interessante, galera É um personagem realmente complexo Você tem que parar, ler uma vez Para de novo, ler de novo Porque a habilidade dele é bem complexa E é um personagem muito interessante Que a gente vai ter que estudar bastante A melhor forma de utilizar ele, tá Assim, uma forma interessante de usar o personagem Até porque ele é um personagem de suporte, tá E temos suportes maravilhosos Um de Amador Divino Temos aqui no caso, né O Mu, né, que é clássico Enfim, temos vários personagens de suporte que são maravilhosos Então se tirar um desses personagens pra colocar ele Tem que estar muito seguro do que você tá fazendo, tá E ele é um personagem de luz Então é um personagem mais difícil de estar upando também Então é um personagem que a gente tem que pensar muito Antes de sair utilizando aí Porque é muito recurso pra poder colocar ele bem upado Mas... Mas... Porém... Parece que vai trazer um bom resultado bem upado, tá Eu tô assim com grandes expectativas com esse personagem, beleza E é isso aí, galera Se você gostou Se você curtiu aqui as habilidades do Odisseu, né, cara É... Asclepio, sei lá, tanto faz Qual o personagem que já tá com a entidade ou não tá Mas que essa Amadura aqui Se você curtiu o 13º Cavaleiro de Ouro Se você nem sabia da história Deixa no comentário aí Fala, Sky, eu nem sabia que existia o 13º Cavaleiro de Ouro Deixa no comentário aí Que eu tô curioso pra saber se vocês sabiam ou não sabiam, tá E também deixa o comentário aí Dizendo o que você achou das habilidades Se você curtiu, se você não curtiu, beleza E aquele likezão pra dar aquela moral Se você não é inscrito, se inscreva no canal E ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade Tamo junto, até o próximo vídeo Valeu!